Sobre as disposições do Estatuto da PCAM, julgue o item que segue. A remoção só poderá ser feita, respeitada a lotação de cada unidade policial. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 152 A remoção só poderá ser feita, respeitada a lotação de cada unidade policial. A remoção só poderá ser feita, respeitada a lotação de cada unidade policial.